Música O time do Nacional já autoriza o ato, mexe na bola, começa o primeiro tempo Sai com a bola o time do Nacional, mexe na bola, o coquilho já toca a bola, recebe lá o Alejandro Já faz o passe, bola foi de Rom, vai chegar a marcação pra cima dele Chegou lá o Rubran, não quis saber de brincadeira, manda a bola pra fora, é arremesso manual É arremesso manual que favorece o time do Nacional, olha o toque de bola, Rubran Não quer saber de brincadeira, o capitão do Beiradão, manda a bola pra fora novamente É arremesso manual, comecinho de jogo, é o comecinho da final Olha o toque de bola com ela, o Vinícius já ficou, veio a marcação, parado o jogo Já chegou ali fazendo a falta, chega o Negão, tá na área, Carvalho também Vai pintar a jogada pra área do time do Beiradão Olha o toque de bola com a bola, já bateu, meteu o veneno na criança que viu O toque de bola com a bola, já bateu, meteu o veneno na criança que viu É do Nacional João Nilson casa, o arco que o tio que aumeteu, o João Nilson desviou A bola tocou no travessão, foi morrer lá dentro Agora no primeiro tempo, o Nacional na frente Nacional tem um, Beiradão tem zero, Adilson É, que bola venenosa o Tiquel mandou na grande área O jogador do Nacional só deu o desvio, tirando do goleiro Marcando o primeiro voo agora, Nacional um Beiradão zero nesse início de primeiro tempo, meu amigo Pato Guerreiro É isso mesmo, Beiradão vai correr atrás do prejuízo, agora a grande decisão Gol relâmpago na final Olha a bola tocada, vem ali pelo meio, a briga pela bola, a briga pelo espaço Quem fica com ela é o Bob, já faz o passe pro Jota Toca a bola ali com o Paulo Márcio A jogada pro Dadinho de rio de cabeça, vai dominar, colocar no chão, na grama ali O Cavalo, já faz o passe tocando bola lá com o Vinícius Vai o Vinícius com ela, o camisa número 7, já tocou na frente Chega pra dominar o camisa 4 do Beiradão Rubran O capitão sai jogando bola com o Dadinho, Dadinho pisa na criança, faz o passe no lado O toque de bola lá com o João Paulo Roberto Batata Ainda ele com ela, já tocou na frente, vai ficar com a bola o time do Nacional Olha o toque de bola, Tiquel fica com a bola, bate rebate Para do jogo, pega a falta de traje Procurar buscar o gol de empate, meu amigo Pato Guerreiro Olha o Diego Negão tocando de cabeça, a bola vai sobrando pelo meio Ali a jogada do Jônia, o setenta ali, o lance Vai pra ficar com a bola o William Fazendinha Vai o camisa 14 do time, número 11 do time do Beiradão A jogada pro Rosenbrick, vai lá o Brick, chega pô, baixa o Cavalo jogando A bola já bateu no meio, o jogo segue Olha o Tiquel com a bola no contra-ataque, complicou o Tiquel pisar nela Vem ele a jogada, a batata chegou a zero o Nacional, Adilson É, jogo quente, jogo pegado Logicamente a equipe da Nacional saiu aí na frente A equipe do Beiradão tá querendo ali, segundo empate Por isso, cortinho pro Henrique, vai lá o camisa 9 O cruzamento, a bola passou, vem a batida, bloqueada Vai lá o Deco pra dominar o camisa número 15 Ainda ele, chega a marcação pra cima dele É o Alejandro que tá na perseguição Olha o toque de bola na frente, tentava ali com o camisa 11 do Fazendinha Tem um toque de cabeça, Júnior Bob Chega o Vinicius, não quer saber de brincadeira A bola vai sobrar lá com o Rubran Tranquilo lá o camisa 4, faz o passe pro Jota Ali o Beiradão tocando passes Vai Paulo Márcio com ela Já joga lá com o Greg, Greg Pitbull recebe ali pelo meio Faz o toque mais atrás Bola com o Rubran, mais lá na esquerda Jogando bola pro Batata Batata recebe, vai o time do Beiradão O toque de bola, Júnior Bob já recebeu Vai carregando, ainda ele com a bola Vai levando, foi pro chão Para ali, pra mandar a bola pra área Chegando o zagueiro do Beiradão ali na área de ataque Da equipe do Beiradão Vai lá o Batata autorizado Meteu o arco na bola, o cruzamento A bola passa a sobra, vem a batida O bate rebate, Diego Negão Vai lá o Vinícius já lançou Pro Edion Coquinho O Coquinho vai com a bola, vai levando pro time do Nacional O campo tá pesado Chegou ali o Dadinho pra fazer o corte Pra ficar com a bola o Beiradão sai jogando Vem o toque de bola com o Deco Deco já chega a marcação pra cima dele do Anailson O passe de bola na frente É pro Coquinho, a bola vai chegar lá com o Batata Batata protege Parado o jogo André Anailson, Anailson com a bola, manda o lançamento pro Henrique Pra ficar tranquilo com a bola Ali o Preto se complicou, mas é experiente A Benidouro sai jogando o zagueirão do Beiradão Ali o Jota com ela Chegou o Eduardo na marcação dele Parado o jogo, falta em cima do Jota Ação do Tiquel Ali o lance aconteceu É lateral já cobrado Olha o toque de bola, Júnior Bob já faz o passe Jota de esquerda Mandando bola pra área A bola sobe e desce Vamos ver, tá disputando ali a jogada A bola vai ficar com o Batata Olha o Batata com a bola, toca pro Dadinho Dadinho camisa 5 O passe errado Vinicius chegou de ladrão Vai levando lá o camisa 7 Na velocidade Chega bem no lance Aí o Vinicius com a bola Se esforçou Levou Segue o jogo Diz o Arthur da partida Manda seguir o jogo Lá o Arthur Beiradão Vai passar e jogando André O jogador Dadinho da equipe do Beiradão Se complicou ali no meio de campo O Vinicius que tem velocidade Foi pra cima Quase, quase, quase Ele pega de cara pro gol, Carlos Olha o Jota chegando A batida pra fora O goleiro Diego Souza O arteiro do Nacional Já manda ali a cobrança Do tiro de meta Mandando bola pro campo de ataque Vai lá o Henrique Toque de cabeça do Robrandadinho O pequeno gigante Chegou pelo meio Tocando bola Já recebe lá o Vinicius Pra ficar com a bola O camisa 7 Vai lá o jogador do Nacional O Vinicius com ela Tentou o lance Pra ficar com ela O Greg Pitbull já recuperou Pro time do Beiradão Ali o passe Fazendinha Recupera a bola Fica o Fazendinha Brigando pelo espaço Ali o jogo Tá parado Tá parado o jogo Marcada a falta Tudo aqui atrás Com o Rubrão Com o Rubrão Zagueirão Capitão da equipe do Beiradão Ali o Rubrão com a bola Vai organizando Trabalha a bola O passe com o Paulo Márcio Olha o toque de bola Pro Jota de primeira Sai errado Ali o cavalo Faz a jogada Com a esquerda Aqui com o Eduardo Ali o Eduardo com a bola É habilidoso Vai levando Toca no meio Que é o Tapinha de primeira Já não tá mais comigo O toque de bola na frente Vai lá pro Eduardo Com camisa 13 Já invadiu a grande área Eduardo com a bola Ainda ele com ela Chegou O cruzamento Paulo Márcio Paulo Márcio Seu arremesso lateral Carlos Olha o toque de bola Júnior Bob recebe Ainda ele com ela Olha pra área Vai mandar o cruzamento Descolou na área Deco de cabeça A bola vai pra fora Chega Tata com a bola Vai pra pica Com a bola O time do Beiradão Joga a bola pra área O lançamento O toque de cabeça O bate a confusão O Diego Negão A bola fica lá com o Henrique Henrique faz o passe Passa errado Júnior Bob recuperou Ainda ele já tocou Pro Fazendinha Vai lá com a Fazendinha Com ela se escopro um lado O toque de bola Júnior Bob Fazendinha bateu Ele tentou meter a curva na bola Mas foi infeliz Também temos que parabenizar O público feminino Olha a bola tocada Ganha o toque de cabeça Disputa ali no meio Ganha o toque de cabeça Do Tiquel Batata Coloca na grama Lá o Vinicius Faz o passe Pro Edirão Coquilho Vai lá o Coquilho Com a bola batida O espécie empate Ainda nesse primeiro tempo Papo Guerreiro Olha a bola tocada Paulo Márcio Faz a virada de jogo Lá pra esquerda Jogando pro Batata Vai ficar com a bola Lá o lateral esquerdo Do Beiradão Já tocando com o Dadinho Dadinho com a bola Devolve no Batata Batata com a bola Já olha pra área Ele ameaça o cruzamento Mandou direto Deco Tu fica com ela O camisador do Beiradão Vai pra sair jogando Faz o passe Igual com o Greg O toque de bola pro Beco Mais atrás com o Paulo Márcio Paulo Márcio com a bola Já tocou pro Deco Foi buscar jogo Ali o Camisa 15 Se vira com o Ford Faz o passe na frente Fazendinha O toque de bola Sobrou pro Brick Ainda o Brick com a bola Pisou nela Vai brigando pelo espaço Chega a marcação A chegada do Beiradão Ali pra cima do setor defensivo Do Nacional Quem tira de lá A partida Mandou a bola pra frente Ali o Vinicius Cabeceou a bola Junifio chegava Mandou a bola pra frente Ficou com ela O Juizão Disse segue o jogo Dadinho Tenta o toque Ali com o Deco O Deco faz a proteção Vai pra cima da marcação Lá vem a equipe do Beiradão Com o Deco Fez o toque errado Ficou com ela O Edirro Coquínio Já tocou ali Conti Que sofreu a falta Do equipe do Nacional Alejandro Vai fazer ali Uma revência lateral Procurando o Vinicius Ficou com ela Carrega a bola pelo meio Lá vem a equipe do Nacional Tentando chegar com perigo Chegou ali o Zagueirão Preto Deixando a bola pro Greg Já tocou com o Dadinho Dadinho olha pra quem tocar Pede a presença ali Dos seus companheiros William Fazendinha Devolveu a bola no Dadinho Ali pela ponta esquerda Já tocou com o Deco Devolveu no Dadinho Faz o toque no meio Tocou errado novamente Vinicius tá com ela Lá vem a equipe do Nacional Teve que fazer a falta Ali no setor de meio-campo Lá vem a equipe do Nacional Lá vem o Vinicius Pela equipe do Nacional Tocou a bola Na lateral com o Alejandro Mandou a bola pra área Afastou ali o Rubran Lá vai o Henrique Mandou a bola Dois da equipe do Beiradão Sai tocando bola Troca passes O time do Beiradão Vai tentando organizar Uma jogada aí Pra cima Do time do Nacional Vai lá o Rubran com a bola Faz o passe Toca a bola pro Dadinho Ali o Dadinho já tocou Bola com o Júnior Bob Ali o Bob com a bola Vai pro lance Tenta o passe Jogando bola pro Deco Ali o Deco com ela Tenta o lance Vai pra jogada individual Ainda ele com a bola Faz a virada de jogo Jogando lá pro Batata de esquerda Tocando bola Pro Dadinho Dadinho recebe Toca a bola pro Bob Vamos ver quem chega Por ali é o Diego Negão Quem manda pra frente A batida Afasta o perigo Lá o zagueirão da equipe Do Nacional É posse de bola Ali fica com o Rubran Ali a jogada Paulo Márcio Paulo Márcio Fica com ela O zagueirão do Beiradão Já tocando bola Pro Fazendinha Fazendinha camisa 11 Já tocou lá com o Deco Ali um Deco com a bola Cega no jogo Parado Zero Olha a quebrada na frente Toque de cabeça do Jota No meio ali pra dominar O João Nilson O toque de cabeça Pro Tiquel Chegou a marcação O passe pro Eduardo Ali o toque curto Bola lá com o João Nilson Aí o João Nilson Com a bola Já tocou Vai lá no passe Pro Vinícius O toque de bola Lá na direita De ataque pro Alejandro Alejandro com a bola O cruzamento Bateu mal na bola Sai jogando ali O time do Beiradão Com o Batata O Beiradão Tenta sair jogando No contra-ataque Mas sai jogando lentamente Ali o time do Beiradão Com o Júnior Bob O toque de bola Pro Fazendinha Fazendinha tocou no Bob Bob vai levando Ainda ele Tentou passar Ficou difícil Sai jogando a equipe do Nacional Já subiu a bandeira ali Andrei É isso aí Adilson Equipe do Beiradão O Júnior Bob Ainda o Bob com a bola Tenta o lance Perdeu Vai o Tiquel Tem velocidade Lá o Tiquel Jogador da equipe do Nacional Coloca na frente Passou Ainda ele com a bola Vai dar o camisa 10 Já olhou pra área A bola batida Vai ficar tranquila Lá com o goleiro Charles Charles sai jogando Vai no toque de bola Pro Rosenbrick Agora lá pro outro lado O Rosenbrick Fica com ela Tenta o lance Faz o passe pro Deco Deco com a bola Tá sozinho por ali Manda a virada de jogo Pro Jota Olha o Beiradão chegando Vai lá o Jota Que que é isso? É toca Toca na equipe do Beiradão Pato Guerreiro Olha o Rosenbrick Chegando com ela Invadiu a área O cruzamento A bola vai passando Pro Jota Olha a batida Ficou de frente Ficou de frente pro Júlio Pro Diego Negão Fez o lançamento Fazendinha A bola Batata manda o lançamento A bola vai chegar no Jota O toque pra área De cabeça ali O cavalo Bem na marcação O camisa 5 do Nacional Ali no momento Que encerra O primeiro tempo Guardo da parte Traer início Ao segundo tempo Autoriza o árbitro Rola a bola Pro segundo tempo De jogo Nacional vai vencendo A equipe do Beiradão Pelo placar de 1 a 0 Ali afasta A zaga Da equipe do Nacional Junilson Você ligadinho Aqui no estádio municipal Desce o Gonçalves Quintas Nacional tem 1 Beiradão tem 0 Vai lá o time do Beiradão Com o Peladinho Peladinho com a bola O camisa 16 Vai ficar com ela Faz o passe Tocando bola Pro Fazendinha O Tapinha Publica a jogada Júnior Bob Pra bater no gol Pegou mal na bola Andrei É direito O cavalo Bater pra frente Já jogou bola No campo de ataque Cobrando de cabeça Ali o Anarilson Com a bola Já tocou Tocou errado Peladinho Faz o passe Também errado Ali pro time do Beiradão Fica com ela O Alejandro Alejandro com a bola Pinta o passe pro Tiquel Na jogada Tiquel ganhou legal O Coquinho Ficou com ela Vai lá o camisa 11 O cruzamento A bola sobrou Vinícius Cortou primeiro Ainda ele A batida Na trave Pra delírio Da torcida do Nacional A bola tocou na trave Na sorte da torcida Do Beiradão Ali a jogada Segue Segue o jogo Vai lá o Jota com ela Vai tentando ali o lance Eduardo pra ficar Com a bola Pro time do Nacional Chega ali o Jota Perto em cima da marcação Sofreu a pauta lá O Eduardo é falso Olha o toque de cabeça Do Greg Pitbull A bola vai sobrar Lá pro Fazendinha Chega o Jônius Na marcação Fazendinha com a bola Tenta o passe Bola bloqueada Vai ficar lá com o Júnior Bob Olha o Bob com a bola O camisa 8 Faz o passe lá pela direita De ataque O time do Beiradão A bola por baixo Chega o Cavolo Pra cortar mais uma Aí o Pitbull Já dominou tocando bola Vai lá com o Júnior Bob A jogada vai ficar Aqui pro Beco Chega com a bola O camisa 15 Toca a bola pro Batata Aí o time do Beiradão Tenta organizar A jogada ali pra cima Do Nacional Olha a bola ali com o Bob Bob fica com ela Faz o passe Toca lá pro Paulo Márcio O time do Beiradão Vai tocando bola A jogada no meio Ali o Bob Já jogou com o Greg Greg fez o passe A bola sobrou pro Jota O Jota tocou pro Bob A bola sobrada Fazendinha Pra fora Equipe do Beiradão Que vai corrindo Atrás do prejuízo Olha o tiro de meta Já cobrado ali Pro campo de ataque Da equipe do Nacional A bola vai ficar lá Com o Lubran De esquerda Ele espirra a bola Lá no alto Vem o toque de cabeça Do Pitbull Já joga a bola Pro Batata O Beiradão Sai mais uma vez Pro contra-ataque Peladinho com a bola Já deu o tapa Diego Negão Defende legal Fora ali o zagueirão Do time do Nacional Ali a jogada Eduardo fica com a bola Já faz o passe Pro Vinícius Lá o camisa número 7 Vai pra cima Da marcação do Greg Vinícius Ainda ele com a bola Tenta A posse de bola Pra equipe do Nacional Que tá tranquilo no jogo Vai tocando a bola Vai vencendo por 1x0 A equipe do Beiradão Olha a bola ali Com o Rosenbrink Chega a marcação Do Anailson Pra cima dele O Rosenbrink Com a bola ganhou Já tocou pro Fazendinha Ali o Fazendinha Com a bola Joga no Bob O Tapinha de primeira Muito na frente Vai chegar o Diego Negão Não quer Dia mandou a bola Lá pra lateral Esquerda E a equipe do Beiradão Com pressa Já repôs a bola em jogo Olha a bola Sobrando com o Jota Já manda o cruzamento Pra área Diego em dois tempos Faz a defesa Lá o goleirão Do time do Nacional Defesa Vai lá o Jota Pra sair jogando Já sai ali o Jota Passando pedindo bola Paulo Márcio joga a bola Pra frente Pro Fazendinha O Tapinha lá com o Brick Brick com a bola O Camisa 7 Ainda ele faz o passe Toca a bola Pro Fazendinha Aí o Fazendinha com a bola Vai o time do Beiradão Tenta o lance Perdeu a bola Vai sobrando Paulo Márcio Na habilidade Na experiência Na categoria Já toca a bola Vai lá Equipe do Beiradão Com o Rosenbrick O tapa na frente Subiu a bandeira Marqueira Divisão Temporada 2022 Olha a bola Sobrando lá em cima Vamos ver De um pouquinho Batata O toque de bola Tiquel Fica com a bola Balança o corpo Em cima da marcação Ficou difícil Segue o jogo Diz o arno da partida Vai o Deco Com a bola Contra-ataque O time do Beiradão Chegou o Alejandro A bola parada No jogo Batata Batata pra sair Jogando no arremesso Manual Vai lá o Batata O Camisa 6 Do Beiradão Joga pra área O toque de cabeça Do Greg Chega o Diego Negão Bate dali O bate rebate Peladinho Vai proteger Ainda ele com a bola Chegou o Tiquel Vai ganhando bola Ganhou pro Nacional Batata Chega pra bater pro lado Ali o toque de bola Do Rosenberg Pra área Diego Negão Sobe de cabeça Vai lá o Henrique Disputando Bob com a bola Tenta ali a jogada Vai pra cima da marcação A bola vai sobrando Com o Deco A bola de novo Fazendinha Vai lá o Fazendinha Com a bola Batida O Nacional vai vincendo Olha o cruzamento O toque de cabeça O toque de cabeça Do Rubran Foi pra fora Tiro Equipe do Nacional Segundo tempo O Nacional vai levando Ao melhor Por enquanto 1x0 É o placar do jogo Olha a bola quebrada No campo de ataque O toque de cabeça Do João Nilson Chega a marcação Jota toca na bola Na Ilson Manda de cabeça Pra ficar com a bola Lá o Vinicius Tocando bola pro Henrique Vai o Camisa 9 Do time do Nacional Tem velocidade Vai pra cima da marcação Tenta o cruzamento A bola bloqueada É escanteio É escanteio Agora que favorece A equipe do Nacional Pra jovem A bola pra área Preferiu sair jogando Curtinho lá com o Tiquel Tiquel olhou pra área O cruzamento Chega o Batata Pra afastar Mas a bola fica Arrondando ali A área do time do Beiradão Olha o cruzamento Pra área Cavalo subiu Rubran mais rápido que ele Olha a disputa Pra bola Fazendinha mandou Na velocidade Na correria Vai lá o Deco Sai do gol Diego Souza Pra afastar o perigo O toque no peito Bate rebate A bola vai sobrando Pro Fazendinha Fazendinha ali pelo meio Chega o Anailson Fez a falta Parado o jogo Parado o jogo Marcada a falta Pro time do Beiradão Reporce de bola Pra equipe do Beiradão Vai ali na jogada O jogo tá pegado Confusão ali no meio O árbitro já tá ali Só observando O que tá acontecendo No lance ali Adilson É empurra Empurra daqui Empurra empurra Daí né Afinal de contas É decisão O árbitro Já está ali tomando A previdência Tá esperando ali Só acabar a confusão Pra tomar ali É o que tem que ser tomado Por enquanto 1x0 nacional Meu amigo Pato Guerreiro É isso mesmo O árbitro já tá ali Com o cartão vermelho Na mão Mostrou ali Pro Vinícius E pro Fazendinha Um de cada lado Um de cada lado Foi expulso ali Nesse lance Sai irritado Lá o Fazendinha O árbitro não quer saber De papo com ninguém Tá expulso Camisa 7 Vinícius E também Lá o Fazendinha Da equipe Do Beiradão Segundo tempo De jogo Nacional Tem um Não tem porquê 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 Todo mundo é amigo Apesar de ser uma decisão Atenção polícia militar A nossa brilhosa Polícia militar Por gente lisa Já chamando A nossa brilhosa Polícia militar Tá chegando aí A nossa brilhosa Polícia militar 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 Obrigado. 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 Bola para o Henrique, a batida! Gol! Gol! O Nacional! O Nacional faz mais um! A bela jogada, o Tiquel mandou para a área Agora no segundo tipo, o Nacional tem 2! Beiradão tem 0, Adilson! O Amarelo tirou a camisa na comemoração Com isso, premiado lá com o cartão amarelo O camisa 9 do time do Nacional Olha a bola tocada, vai lá Greg Pitbull Vai sair jogando o time do Beiradão no prejuízo Maior agora desse segundo tempo Vai lá o Tiquel na velocidade Tem velocidade, o camisa 10 Tiquel Ainda ele com a bola, chega o Pitbull na marcação Olha a bola chobrando lá com o Peladinho Chega o Henrique, aperta na jogada Júnior Bob para ficar com a bola Vai lá o time do Beiradão tentando ali o lance Close em briga e vai para a jogada Ali o Henrique chega na marcação Peladinho dá um tapa para frente Vai lá para ficar com a bola o Greg O toque de cabeça jogando embaixo Tocando bola com o Rubran Aí o camisa número 4 do Beiradão O que afeta o Rubran fica com a bola O Beiradão está no prejuízo maior Agora nesse segundo tempo Olha a bola tocada Batata faz o passe Aí a jogada do Rubran joga lá pela direita Lá para o Jota Vai o Jota Chega a marcação do Peladinho Ali o Peladinho vai para cima da marcação do Jota Jota com a bola Fica com ela lá o camisa do time do Beiradão Tenta ali a jogada Faz o passe Vira o jogo Toca aqui na esquerda Aí o Batata Manda a jogada para a área Vamos ver Subiu Desceu Toque de cabeça Vai lá o Deco Na dividida Deu um tapa nacional E o Beiradão tem que diminuir Lá vem a bola ali na área Da equipe do nacional Afasta o perigo Lá vem ali a equipe do nacional Com velocidade Anailson Chega ali o Júnior Bob Fazendo a falta No Anailson A jogada não está valendo mais nada Vai virar o jogo Lá do outro lado com o Bil Que já está no campo Beladinho Manda a bola para frente Para ninguém Fica tranquilo ali O Greg Pitbull Vubran Sai jogando com o Greg Aperta na marcação A equipe do nacional Levou a melhor o Greg Jota Vai carregando a bola ali Pela lateral direita Vai para cima da marcação Chegou ali o Anailson Forte na marcação Sobrou para o Eduardo A equipe do nacional Lá vem o Eduardo Com velocidade Invadiu a área Chutou Quase ido Também ali pintou Substituição na equipe Do Beiradão Entrou o Pelezinho Saiu o Greg Lá vem o Peladinho Vem carregando a bola Faz o toque Procurando o Júnior Bob Amorteceu no peito Tocou mais atrás Com o Batata Batata tocou no Deco O Deco já lançou ali Para o Júnior Bob Tenta enfiada de bola Mas ainda tem muito jogo O Anilomato Olha ali a bola tocada Vai o time do nacional Com o Eduardo Vai cair O camisa número 13 Vai ficando com a bola Tem o Peu sozinho no lado Aí o Eduardo com a bola Vem a batida Foi fome demais Ali o Eduardo Bateu no meio do gol Paulo Márcio Fez a defesa Olha a bola Sobrando lá Com o Deco Já faz o passe Pro Peladinho Peladinho com a bola Vai o time do Beiradão Tentando organizar E tentando o primeiro gol Na partida Olha a bola tocada Batata recebe Fica com a bola Já joga lá com o Marcelo Macoca Macoca vai pra cima da marcação Aí o time do Beiradão Macoca perdeu Para o Alejandro Alejandro bate pra frente Não quer saber de brincadeira Olha ali o Eduardo Tá sozinho Olha ali o camisa 13 Tem a chance Cortou Leva pro meio Tenta o espaço Pra finalização Chega lá o Rubran Rubran tá feita com a bola Chega ganhando bola Pra cima do Bil Aí o zagueirão Rubran Faz o passe Peladinho Peladinho com a bola Já toca pro Deco O time do Beiradão Vai tentando Não desiste do jogo Olha a bola pro Jota Batida cruzada Diego Negão Fez ali o corte Benta Marajó Já toca a bola pro Bil Ali o Bil Gol Chega a marcação Pra cima dele Recupera o Deco Deco faz o passe Peladinho Joga a bola pro Batata Camisa 6 do Beiradão Olhou pra área Manda o cruzamento Diego Negão Macoca bateu Ali o Peladinho Manda ali o lançamento Olha a jogada Batata Chega o Henrique Pra cima dele Chega lá o zagueirão O Rubran Eduardo aperta A bola socada Lá pro Deco Deco com a bola Vem um toque de cabeça Peladinho Vai lá o Camisa 4 Toca a bola pro Henrique Vai lá o Henrique Com a bola Vai aí a batida Direto Defende lá o voleiro Paulo Márcio Improvisado ali No gol do time do final Ali o Eduardo Com a bola Vai pra cima Da marcação Vadiu a grande área Fica com a bola O Rubran Ele manda pra frente Pelezinho no peito Coloca no chão Pro Peladinho Toque de bola pro Deco Vai lá o Camisa 15 Do Beiradão Ali o Teco com a bola Faz o passe Peladinho Ali o Peladinho Com a bola Já toca a bola Pro Cezinha Cezinha com ela Passou batata Olha a chance Do Beiradão Tá batido Olha a chance Do Beiradão Tá batido Gol É do Beiradão Pelezinho P10 A bola foi sobrando Passou pelo Marcota Sobre o Beiradão Tem um Adilson É jogada muito rápida Aqui pelo setor de lado Enxergo De ataque do Beiradão Pelezinho Bota Linda na fogueira Agora Beiradão Tem um na sanota Tem dois Tem muito jogo Nada é decidido Pato Guerreiro É isso mesmo O Beiradão Vai pra cima O Beiradão Vai pra cima Ali com o Deco Tocando bola Pro Peladinho O Camisa 16 Fica com a bola Lá em tipo do Beiradão O toque de bola Lá na direita Pro Jota Ainda o Jota Com a bola Vai pra cima do Bil Olha a jogada O toque pra área A bola macota Tocou de cabeça Chegou a Nailson Ali o Cezinha Na briga pela bola Chegou a Lermando Não quer saber de brincadeira Sozinho ali o Zagueirão O Branco Pra ficar com a bola Já toca ali com o Peladinho Peladinho Pisa na bola Fica com ela O Camisa 16 Faz o passe Tocando bola pro Jota Ali o Jota Com a bola Tenta o cruzamento Errou Peladinho A bola vai sobrar lá Com o Bil Bil tenta o lance Faz o passe Pro Henrique O Nacional Tentando sair jogando Henrique Foi pra jogada Parado o jogo Fez a falta Lá o Cezinha Aí tomou ali Um cartão Camisa nova O time do Veradão Talvez até Com reclamação Cada minuto É precioso Desse jogo É final de campeonato Olha o toque de bola Vai lá O Peladinho Faz o passe Pro Jota Tocando pro Deco O Deco Fica com a bola Organiza O Veradão Sai jogando Olha a jogada Pro Batata Vai lá o time do Beiradão Vai o Batata Faz o passe Bola pro Deco Ali o Deco Com a bola Já toca Pro Peladinho Peladinho com ela Manda pra área Olha a bola sobrando Vai chegar lá o Cezinha Batida A bola tinha saído Segue 2x1 Nesse segundo tempo Vai vencer no Nacional Pato Vermeiro Olha o toque de bola Lá com o Peladinho Passa o pé em cima da bola Faz o passe pro Deco Deco com ela Vai lá pela direita De ataque a equipe do Beiradão Deco pra cima do Peladinho Olha o toque de bola Pro Peladinho Ali fica com ela Vai na jogada O Peladinho Do Beiradão Fica com a bola Faz o passe Começa tudo Jogando pro Batata Batata com a bola Ameaça o tiro Sobrou Peladinho Cortou Ainda é ele A sobra Olha a bola sobrando Na toca Arrola Que que é isso Perde a liga Mas o Beiradão em cima A bola sobrou Peladinho Não quer saber de brincadeira Olha a jogada A bola segue viva Ali no setor de defesa Do time do Nacional Olha ali o Batata Batata com a bola Já joga pro Cezinha Cezinha devolve no Batata O Beiradão tá vivo O jogo é eletrizante Olha o toque de bola Lá pro Jota Jota fica com ela O camisa trejo Tenta o passe Pelezinho Fica com a bola Já tocou Chega o Eduardo Manda pro alto Afasta o perigo Afasta o perigo Lá o camisa trejo Do Nacional Mas o Rubran Já fica com a bola Tocando de cabeça Pro Peladinho Faz o passe Pro Jota Ali o Jota Com a bola O Beiradão Tenta Tenta a jogada De ofício A bola tocada Chega o Alejandro Mas a bola fica Com o time do Beiradão Lá com o Batata Tocando mais atrás Pro Rubran Ali o camisa 4 Do time do Beiradão Fica com a bola Organiza Vai tentando trabalhar Jogada ali Estudando uma jogada Pra cima do Nacional Beiradão Ali o Batata Com a bola Já toca Peladinho Faz o passe Pro Cezinha O toque de bola Olha o Beiradão Chegando A jogada Chagou o dedo Negrão Cezinha com a bola Cezinha entrou Bem na partida Ali o toque de bola Dei um tiro direto Peladinho Pra sair jogando Não tirou de meta Olha a quebrada De bola Pro campo de ataque Viu Briga pela bola Mas fica com ela Lá o Cezinha Aí o Cezinha Camisa 9 Faz o passe Pro Peladinho Peladinho com ela Já deu o tapa Lá na direita Pro Jota Na velocidade Vai chegar lá Cercando o Jota Jota balança Tá sozinho Faz o passe Pro Peladinho Peladinho com a bola Toca curto ali Com o Cezinha Cezinha com ela Aí o Camisa 9 Do Beiradão Faz o passe Errado Feitou pela jogada Errada Lá o Cezar A bola fica com o Henrique Vai o time Do Nacional Já faz a jogada Pro Anailso Vai lá o Anailso Com a bola Pro time do Nacional O toque pra trás Vem a marcação Segue o jogo Mando o ardo Da partida Olha a bola Tocada Vai dar o rubro Com ela Vai carregando Vai curtindo Uma de jogador Da frente Olha o toque de bola Faz o passe Pro Jota Jota rolou Pro Peladinho Tem espaço Ainda ele cortou Vai levando Tem a chance A batida A ex-equipe Só tem 9 jogadores Com o goleiro Então se torna muito grande Aí o campo Olha a bola Tocada Abastando uma copa Fica com a bola Prendeu Perdeu Parado o jogo Tá parado o jogo Pega a volta O âmbito da partida Tem falta O goleiro Diego Souza Quem sabe agora Vamos lá Vamos ver quem vai fazer O Pelezinho Já autorizado O camisa 10 partiu Tocou A bola é boa Deco cruzou O Nacional O Nacional O Nacional sai jogando Lá com o José Peladinho Mandando bola Pro campo de ataque Viu Vai dominar no peito Domina lá o Viu Chega o Cezinha Ganhou Fica com a bola O Cezinha faz o passe Pro Deco O toque de bola Pro Marcelo Vai chegar o Diego Vai chegar o Diego Neve Tá parado o jogo Descer P10 pra cobrança Vai lá Pelezinho Aí a jogada pra área O toque de cabeça Do Peladinho Do Beiradão É cobrança de escanteio Pelezinho na bola Vai pra jogar A bola pra área O cruzamento A bola passa Por todo mundo A bola passa Por todo mundo Fica lá com o Peladinho Pro time do Beiradão Aí do Beiradão No campo de ataque O cruzamento Mal ali do Peladinho Chega o José Peladinho do Nacional A bola vai sobrar Vai lá o Cezinha Cezinha pra ficar com a bola Vende ali O camisa 9 do Beiradão Já tocou Lá com o Jota Jota recebe O camisa 3 Vai o time do Beiradão Tenta espaço Tá sem espaço Agora o Jota Começa mais atrás Cezinha Joga a bola com o Batata O Batata fica com a bola O zagueirão O Bram virou atacante Olha a bola do Macoca Macoca vai pra cima A marcação Vem Henrique Macoca levou pro fundo Bateu cruzado A bola passou Peladinho afasta Mas a bola fica rondando A área lá do Nacional Peladinho fica com ela Pro time do Beiradão Aí do Peladinho O cruzamento Agora passou O cruzamento 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 E o Soca! Passando a coca! Acabatecendo a coca chamando a coca! Já estão sentando a torre do Soco na partida! A menina Jural! A menina Jural! Bateu! O Marcelo chegou no meu, o que foi! É a quarta conversa do time do Beiradão! O jogo tá 3x2! A Pau do Márcio no jogo do Lixão! Já o tornozado Pau do Márcio bateu! Pau do Márcio bateu! O Tornozado Pau do Márcio! O Tornozado Pau do Márcio bateu! A Pau do Márcio bateu! O Tornozado Pau do Márcio bateu! Aplausos 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 단 da Aplausos 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 Desde já, desejar a todos os presentes agradecer pela presença em nome da Liga Esportiva Municipal de Acordo, a pessoa do presidente Bruno Diploma. Legenda Adriana Zanotto